Bem, meus amigos, sim, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Quem ainda não conhece o canal, fica à vontade para navegar e conhecer alguns dos vídeos que nós já temos postados. Nosso canal tem um pouquinho mais de um ano e estamos crescendo em uma velocidade muito legal. Sei que quero muito melhorar o que nós vamos fazer, é um trabalho que eu faço de muito coração para cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito, então, por favor, dá ajuda aqui ao canal também, ajuda a gente a continuar crescendo de uma forma muito legal. Seja bem-vindo à família Fishing Bass Brasil, toca aqui a sinetinha, te inscreve, é de graça, só fortalece aqui a família. E vamos direto ao nosso assunto de hoje, que é uma coisa que, mais uma vez, já fiz algumas vezes no canal alguns sorteios, mas esse em especial é um que eu vou levar muito perto do coração, não só até o sorteio, mas depois também vai marcar bastante a história nossa aqui no canal. É um sorteio que são quase duas partes e eu vou explicar para vocês rapidinho. Bom, como vocês já viram na chamada, vocês já viram no thumbnail, na capa desse vídeo, é um sorteio de uma vara customizada. Como é que vai acontecer? Bom, aonde você estiver no Brasil, essa vara vai chegar até você. Nós temos aqui no Sul excelentes artesãos, pessoal que trabalha muito bem e cada vez mais melhorando na fabricação de varas customizadas. Em especial, meu parceiro desse vídeo hoje aqui, e é a pessoa que vocês vão conhecer um pouco mais no vídeo que já está na sequência aqui também do canal. Alguns de vocês já o conhecem de um outro vídeo de uma entrevista, que é o Maurício Toledo. Eu estou fazendo essa parceria, é uma iniciativa minha, mas chamei a Suzuto para seguir junto e ele também está nos ajudando. Liguei para o Toledo, falei para ele da minha ideia, do que eu queria fazer de uma forma a retornar para vocês esse carinho que é tão bom, tão genuíno de vocês aqui no canal. Então, nós vamos fazer esse sorteio de uma vara customizada. Como é que vai acontecer, pessoal? Bom, entre as coisas que eu quero deixar claro para cada um de vocês, e quem é novo aqui no canal também, eu vou procurar deixar claro para todo mundo. É um sorteio, a única coisa, o retorno desse sorteio para dizer para vocês, é claro, que vocês se inscrevam no canal, que vocês não se esqueçam de marcar a sinetinha aqui do lado. Ao se inscrever no canal, marca a sinetinha, divulguem, ajuda a divulgar, porque esse trabalho eu faço para cada um de vocês. E quem sabe vocês também, na própria família, tenham pessoas que tenham também canais ou amigos que possam até concorrer por vocês, e aumentando as chances assim de vocês se sortearam. Claro que vai ser um comentário nesse vídeo, você escreve o que quiser, bota só o nome, o que você quiser comentar sobre o vídeo, ou dicas de novos vídeos que você quer assistir, o que vai valer é o comentário aqui nesse vídeo, e tão somente. Então comenta aqui nesse vídeo, não precisa dar detalhes da vara que você quer ainda, nós vamos chegar nisso quando, no sorteio, o Felizardo ou a Felizarda, aí nós vamos fazer contato, vamos até gravar todo esse processo de detalhamento, para depois dividir aqui com todos os amigos também, porque no segundo momento, esse grande prêmio vai servir para mim como uma base também, para um outro que já tenho em mente e já estou trabalhando também. Mas esse é um pouco mais adiante, talvez não, quando chegarmos a 10 mil inscritos. O objetivo desse sorteio, e esse sorteio vai acontecer possivelmente dentro de 30 dias, eu espero, quem sabe a gente chegue lá, sim, até 30 dias. Nós devemos chegar, nós já estamos muito próximos a 5 mil inscritos, então quando chegarmos a 5 mil inscritos, inicialmente eu vou deixar uma data marcada com vocês, que vai ser no dia 15 de outubro, tá? 15 de outubro, eu vou escrever aqui de novo embaixo para vocês, vamos ter um dia, vamos fazer uma live aqui no canal, e vamos fazer um sorteio dessa vara customizada. Bom, a vara customizada, pessoal, alguns de vocês já devem saber, ela é realmente, hoje, em valor, elas se equiparam, ou até, dependendo de como a gente vai montar ela, ela pode ser uma vara de valor, até muito superior a varas que a gente tem acesso normalmente nas lojas, a gente vai fazer uma vara que você vai poder escolher dentro de uma gama de possibilidades, dentro de, 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 você, no dia você vai entender melhor, mas vai estar aqui comigo no vídeo, o Toledo, para explicar e dizer as opções que você vai poder fazer, claro, a libragem também que você vai ter de opções, porque os blanks, que são, é o principal, é a vara em si, né, ele tem libragens, então, no dia você vai escolher entre as libragens que nós vamos ter, você vai ter essa, essa, a cor que você quer também, dos detalhes, se você prefere curtiça ou EVA, o EVA que fica pretinho, né, onde você bota a mão, então, esses detalhes todos nós vamos alinhar às seis mãos, você, o sorteado ou a sorteada, comigo e com o Toledo, tá? Vai ser uma experiência, eu tenho certeza, muito legal e eu estou torcendo por cada um de vocês, eu já fiquei tão feliz em outros momentos e esse é mais especial ainda, é um marco, estamos muito próximos de 5 mil inscritos e com os 5 mil inscritos até o dia 15 de outubro, talvez já tenhamos até mais e, quem sabe, estejamos próximos dos 10 mil, que é um outro super sorteio que vamos ter também, é, a gente vai, vai fazer uma grande live, vai ser um momento muito legal, vamos conversar bastante e vamos fazer o sorteio. Então, pessoal, só para reforçar, você que está chegando agora, é muito importante e é necessário, estar inscrito aqui no canal, comenta esse vídeo e é isso aí, torce os dedos, torce por cada um de vocês, é muito importante que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, porque isso é uma dica legal para o grande sorteio de 10 mil inscritos ou mais um sorteio de 10 mil inscritos que eu pretendo fazer e lá vai ter coisas legais, vai ter, além de brindes aqui do canal também, que eu pretendo, eu estou trabalhando na confecção de coisas novas aqui para o canal, então vai ser um sorteio com dois ganhadores, tá, esse é o de 10 mil. O sorteio de hoje é um felizardo ou uma felizarda e que vai poder concorrer também quando a gente chegar aos 10 mil inscritos que eu acredito muito que com a ajuda de vocês, com a divulgação, seja na família, nos amigos, nos grupos de pesca, aonde esse vídeo chegar, que a gente possa crescer junto, pessoal. Agradeço já, mais uma vez eu agradeço muito as regras, já escrevi aqui, vou reforçar então para quem gosta de ter isso reforçado também, é bem simples, se inscreve no canal, não esquece de deixar liberado o acesso para que eu possa visualizar, que deixa público aos canais que você tem, que você acompanha, para que no dia do sorteio, você sorteado ou sorteada, eu possa ver que você segue o canal e aí a gente faz contato, eu dou um jeito de descobrir e fazer um contato com você aqui, seja pelo próprio comentário que você fez, fique muito atento porque pode ter uma resposta minha, dizendo que você é a felizardo ou o felizardo que ganhou esse super prêmio. Pessoal, nós vamos adicionar algumas coisas também, não vai ser somente a vara customizada, ainda que ela seja um grande prêmio, mas talvez até lá eu consiga com outros parceiros adicionar alguma coisinha a mais que vai ser muito legal e, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui no canal. Boa sorte a todos, boa sorte a cada um de vocês, meus amigos, e a gente se vê inicialmente numa live dia 15 de outubro, com mais de 5 mil inscritos, está valendo e, mais uma vez, boa sorte, meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus. Boa sorte a todos.